Atenção para quem usa ônibus aqui em Porto Alegre, viu? Os ônibus da capital já podem ser monitorados em tempo real através de um aplicativo que pode ser baixado em smartphones. A Bruna Osterban está ao vivo lá na Érico Veríssimo para nos mostrar como funciona este sistema que, olha, se de fato funcionar vai ser uma facilidade, hein, Bruna? Boa tarde. Pois é, André, eu estou louca de feliz porque eu acho que isso vai facilitar realmente a vida das pessoas e vai deixar a vida delas bem melhores. Mas para a gente ficar mais feliz, a gente precisa, como você disse, ver se vai funcionar, ó. Já vou explicar para o pessoal de casa. O aplicativo é esse aqui, CitaMob. A gente pode baixar ele direto na loja ali, se for iOS ou Android, ou pegar já no aplicativo do Tri quem tem o cartão. Aí tu clica no aplicativo e ele já vai abrir, para quem vai usar pela primeira vez, ele vai pedir para autorizar o compartilhamento da localização. Aí é necessário que a pessoa, o usuário, autorize, né, de forma que, assim, o aplicativo já vai saber onde tu está. E aí, aqui, ó, ele já sabe que nós estamos na Avenida Érico Veríssimo nessa parada. Eu vou clicar aqui na parada para ver quais são os ônibus que vão chegar. E aqui tem, ó, o ônibus e o tempo. Para a gente testar, vamos usar o 271 como exemplo. Diz que vai demorar 3 minutos. Enquanto a gente espera, ó, 12h29, a gente vai conversar com o Augusto, que é o gerente de inovação da EPTC. Augusto, explica um pouco melhor para nós como é que são as funcionalidades desse aplicativo. Isso, nessa tela que já está sendo mostrada, aparecem todas as linhas que estão disponíveis aqui nessa nossa parada. Ela tem mais de 15 linhas aqui. Vai mostrar quanto tempo falta... Essa aqui é a que a gente... Vai mostrar quanto tempo falta para cada uma delas aqui no lado e o horário exato, tá? Esse sinal verde significa que o ônibus está conectado, está online. Aqui tem outras informações da linha, se ela tem entrada para a cadeirante, se é sentido o bairro centro. E vocês estão vendo aí que ela está atualizando, né? Conforme os ônibus vão passando, o tempo vai atualizando, ele vai mexendo automaticamente aqui na tela. É online mesmo, né? É questão de segundos. E aí que essa estrelinha... É para favoritar? Exatamente. Tem a estrelinha que a pessoa pode escolher as linhas favoritas, ou seja, aquelas que ela mais usa durante o dia. E elas vão aparecer daí sempre acima, né? Sempre primeiro, antes das outras, que é mais uma facilidade. Outra funcionalidade eu achei muito legal, principalmente para quem não mora na Sinad, né? É esse vai para onde. Como é que funciona exatamente? Exatamente. Ele é o que a gente chama de roteirizador. A pessoa clica ali, vai para onde. O GPS já indica onde ela está e ela vai selecionar, então, o destino. Vamos seguir como exemplo aqui o shopping que fica na zona norte de Porto Alegre. A pessoa selecionou, aperta em partiu e aqui ele vai dar quais as opções de linhas que ela pode pegar até lá. E não só isso, né? Eu vou apertar aqui para mostrar na tela. Ela vai indicar onde é que está a parada mais próxima que passa nessa linha. Ou seja, ela está orientando, por exemplo, aqui a caminhar. Augusto, eu vou pedir uma pausinha aqui que o André quer fazer uma pergunta. Fala, André. Eu achei muito interessante porque isso é modernidade. Não adianta, é importante os municípios terem. Mas quem não é daqui ou mesmo, Bruna, quem não tem dinheiro, não tem um aparelho, não tem como botar internet, será que não poderiam também disponibilizar em alguns pontos de ônibus? Porque me parece que esse é o sistema muito moderno mesmo. Só falta um monitor nas paradas de ônibus com toda essa tecnologia aí, né? O André questiona, porque tem algumas pessoas que acabam não tendo celular ou daqui a pouco não tem nem um 3G ou um 4G tão bom. Existe a possibilidade de colocar uma tela ou essas informações nas próprias paradas de ônibus? Existe essa intenção nossa, sim. Existe um projeto, né? Mas aí vai a questão do contrato. Tem mais custos, né? Isso não está previsto nesse projeto, nesse momento. Mas a informação nós já temos, ela é online, está disponível. E a gente deseja que futuramente existam, sim, pelo menos nos terminais, nas paradas mais importantes. Não, não tem uma previsão de prazo. Vamos só para mais uma funcionalidade que eu acho legal mostrar aqui, André. Qual é mesmo, Augusto? A pessoa pode ver a linha específica que ela mais pega ou que ela está pesquisando nesse momento. Diversas informações. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, T1. Escreve o nome da linha que você está procurando. Exatamente. Botei T1 em buscar. Aí vai aparecer todos os tipos de T1 que existem, né? T1 direta, porque ela tem variedades. Clicando na linha selecionada, ele vai mostrar, por exemplo, como está na tela, o mapa total de todo o itinerário, para você saber que bairros passam, que ruas e quantos ônibus estão aqui. Exatamente. Aqui é a localização exata, atual, de cada ônibus. Isso tudo é online, né? Exatamente. Tudo está em tempo real. Muito incrível. Eu adorei. Eu só não estou mais feliz, André, porque Porto Alegre é uma cidade um pouco insegura e eu acho que eu vou ter um pouco de receio, mas tem que ficar ligado, né? Claro. A recomendação para esse caso da segurança é que a pessoa, olha antes de ir para a parada, porque como é tão preciso, é assim, ah, faltam três ou quatro minutos, eu sei que eu vou levar dois ou três para chegar até lá, então eu guardo o meu celular e caminho até lá e fico aguardando para não ter essa exposição. Então, ficou mais fácil. Fala, André. Não, só repetir como é que a gente faz para baixar, porque eu não ando de ônibus em Porto Alegre, mas eu vou querer acompanhar, viu? Eu vou querer ficar olhando, vendo. Então, você pode fazer de duas formas. Se você for usuário do cartão TRI, você baixa o cartão TRI e ali já tem, vai direto para o aplicativo que é o CitaMob. É CI, deixa eu tentar fazer aqui que não fique reflexo para o pessoal de casa ver. CI-TTA-MOB. E aí já ali na lojinha do iOS ou do Android, você acha esse aplicativo. E aí ele é de graça, ele baixa super rápido, não me pareceu muito pesado, mas também não entendo muito sobre o assunto. É Cita com dois T. E aí já direto, tu vai ali e se cadastra. Cita com dois T. É Cita. Mobi, tudo junto. Tita. Cita, é de italiano, eu acho, né? É, Cidade Italiana. Cidadinha Italiana. Cita, Mobi. Parlo e bem. Não, não sei falar em italiano. Eu mandei um parlo, mas aí mu e bem já foi muito espanhol. Eu nunca falo, também não falo. Ai, André, a gente ficou conversando e eu nem vi se passou o ônibus que a gente estava olhando aqui, tu acredita? Vai pegar o ônibus aí, ó. Ó, mas agora o próximo, daqui a dois minutos, é o TV. Então eu acho que eu vou esperar ele chegar aqui pra ver se a gente consegue voltar pra TV. Tá certo. Mas é só pra avisar que antes da gente entrar ao vivo, porque ao vivo tem nessas coisas, né? A gente testou e todos os ônibus realmente, de fato, chegaram no momento. Então daqui a dois minutos eu tô pegando TV e daí daqui a... pode falar. Ele quer dar mais. Isso. Aquela funcionalidade que a gente mostrou, que era o Vai Pra Onde, que é o roteirizador, a gente pede porque ela precisa da participação, da colaboração das pessoas, porque ela precisa de informação, ela precisa ser calibrada com informações pra ela ficar realmente ideal, né? Pra ela ficar com os dados e a usabilidade ideal. Então pode ser que agora essa roteirização aqui não esteja 100% precisa, mas a gente precisa que a população use pra ele ficar bom. Beleza. Muito obrigada, Augusto. Deu. Espero que o pessoal de casa tenha entendido. Daqui a alguns minutos eu tô pegando meu ônibus aqui, André, que vai direto pra TV. E aí eu chego na TV, que vou calcular também, porque ele também mostra quanto tempo o ônibus chega. Olha só que modernidade, hein? E quem não entendeu, eu acho que é baixar, porque é bem fácil de entender, né? Sim, sim, sim. É só baixar que eu acho que é bem didático ali o negócio. Se a gente puder mostrar o aplicativo. Quer que eu mostre de novo? É o Titamob. Deixa eu mostrar. O nome podia ser mais simples, né? Podia ser Poamob, quem sabe, né? É, podia ser um Poamob. Só pro pessoal do GC aqui, dos caracteres, botar um i no final. É, que daí o pessoal... É que dá pra baixar pelo aplicativo do Tri, né? Mas aí... Função GPS. Tá aí, ó. CitaMob ou o aplicativo do Tri. Muito bem. Importante dica, importante orientação pras pessoas que agora tem com precisão. André! Chegou o ônibus. Antes de eu sair, o ônibus tá chegando lá, ó. Tá chegando o ônibus. Precisa. Então tá bem certinho mesmo aí, ó. Precisão. Valeu, André. Até mais. Tá certo, obrigado. Que bom, que bom. O Porto Alegre precisava disso, né? Precisava acompanhar a modernidade. E hoje não é nem apenas a facilidade. É a questão da segurança. Já sabe ali quanto tempo. Onde é que está circulando. Então quem quiser baixar, C-I-T-T-A, tá aí, ó. C-I-T-T-A Mobi, né? Com o hino final. Tita Mobi. Isso pode ter feito Pô a Mobi, né? Algo mais simples. Mas enfim, Tita Mobi. Tá aí quem quiser baixar e ter acesso aos ônibus aqui de Porto Alegre.